Onde estão os documentos? Aqui estão. Mas isso é um bolo? É um bolo, exatamente. Os documentos confidenciais estão entre as camadas. Nunca se sabe se vão nos revistar na saída do hotel. O bolo parece muito saboroso, hein? Claro, fui eu mesma que fiz. Mas você é uma mulher completa, inteligente, bonita e atraente. Obrigada. Eu gostaria de experimentar. Se você quer. Vamos lá, faça um biquinho. De saboroso. Gostou? Me fascinou. Outro? Sim. Vamos lá, faça um biquinho. Hum, que delícia. Agora limpe a boca. Mas antes me dá outro. Não, já chega. Ah, me dá. Não, limpe a sua boca. Só mais um. Eu já te disse que não. Não, não, não. Não seja uma fada. Não, não, não. 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 Obrigado.